Alô, torcedores Alves Rubros. Aqui quem nos fala é o Eduardo, atacante do Inter SM. Desde já vem convocar a todos para a importante partida contra a equipe do Glória de Vacaria, às 15h30 no estádio Presidente Vargas. Contamos com o apoio de todos. Será muito importante a presença do torcedor.